Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do tratamento da síndrome ou deformidade de Haglund. Então é uma paciente com uma queixa de dor na região do Calcânio, onde ela procurou diversos serviços e não obteve êxito nos seus tratamentos. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso tratamento na clínica fisocita para essa síndrome e explicar um pouco da lesão para vocês. Bem, eu vou colocar agora o óculos para fazer a aplicação do laser e vou explicando para vocês um pouquinho do tratamento que nós vamos instituir. Bem, vocês podem observar esta deformidade de Haglund ou síndrome de Haglund. Então onde vocês veem uma proeminência da tuberosidade posterior do Calcânio. Então, volta para mim. O que seria a síndrome de Haglund ou deformidade de Haglund? Então é um aumento do volume, ou seja, uma proeminência na região posterior do Calcânio. Causada por uma bursite crônica da região. Então nessa região da tuberosidade posterior do Calcânio, existe a pursa retrocalcânia, que devido a estímulos, tanto de atrito quanto estímulos de tensão entre o tendão Calcânio e a pursa, ele aumenta de volume, gerando esta deformidade, a deformidade de Haglund. Bem, como tratamento para a paciente, quando ela chegou, ela apresentava muita dor, uma vermelhidão local até, na região da tuberosidade posterior do Calcânio. Dificuldade e dor para a deambulação, principalmente na fase do impulso da marcha, onde ela acaba solicitando um pouco mais da musculatura de tríceps sural. A paciente também apresentou o exame físico, uma sensibilidade à palpação e à percussão local. A paciente não apresenta dor ou sensibilidade na região do corpo do tendão Calcânio. Enfim, inicialmente, como tratamento sintomatológico, nós aplicamos anteriormente ao laser uma terapia combinada, onde nós estamos associando a corrente interferencial, que seria uma corrente analgésica de média frequência, com o uso do ultrassom pulsado na região da tuberosidade posterior Calcânio, onde a paciente tem a sensibilidade. Então, eu usei o eletrodo dispersivo na região da musculatura do tríceps sural, então, proximal à lesão, e o cabeçote do laser, perdão, do ultrassom, nós aplicamos exatamente no ponto doloroso, ou seja, na tuberosidade Calcânia da paciente. Após o término dessa aplicação, agora eu estou entrando em uma terapia com o laser local, para ter o que? Uma ação anti-inflamatória e analgésica para essa paciente. Dando sequência, após a aplicação do laser, eu vou aplicar agora uma técnica específica próximo à tuberosidade, supra à tuberosidade posterior do calcânio, que é a técnica de sírex, uma técnica de fricção transversa. Pode aplicar aqui. Então, eu posiciono a paciente com uma leve dorsiflexão, vou entrar com o meu dedo indicador, meu dedo médio sobre ele, palco a região logo acima da tuberosidade posterior do calcânio, então eu vou fazer uma fricção no sentido transversal a esse tendão. Não sobre a deformidade de raglundi, logo acima a ela. A deformidade está aqui, eu faço logo acima no tendão. Eu vou aplicar por alguns segundos. Doloroso? Não. Então, eu faço uma fase que a gente chama de positiva e outra onde eu falto neutro, sem aplicar a fricção. Então, uma fricção profunda. Transversalmente, as fibras, leidão, calcânio da paciente e acima da tuberosidade. Então, eu vou irritar ainda mais uma região que já está irritada. Muito bem, aplico por alguns minutos a fricção. Ali na região do terço mais distal do tendão calcânio. E agora, eu vou pedir para a senhora ligar a barriguinha para baixo, por favor. Vou baixar um pouco. Tudo bem nessa posição? Tudo bem, doutor. Muito bem. Para ter um deslizamento melhor e para eu conseguir uma fricção mais confortável para o meu paciente, eu vou usar um pouco de óleo mineral na região da musculatura da pontubilha, na musculatura do tricepstural. Então, nada demais. Irei entrar com técnicas miofaciais, técnicas para liberação, para relaxamento dessa musculatura da pontubilha, tá? Venha um pouquinho mais para baixo, por favor. Isso, está ótimo. Com a minha coxa, eu vou fazer uma leve dorse do tornozelo. Ok? Para gerar um pouco mais de tensão nessa musculatura. Deixar ela, pelo menos, na posição neutra. E eu vou posicionar os meus polegares apontando cefalicamente. E eu vou aplicar os traços profundos na região da pontubilha. Então, inicialmente... Objetivando mais a musculatura do sóleo. É sensível para a senhora? Dá um pouquinho, né? Um pouquinho. Então, a fricção profunda durante as manobras de rolfim chega a gerar um pouco de sensibilidade, é claro, porque é uma manobra miofacial. Então, inicialmente, estou dando ênfase na musculatura do sóleo, com esse deslizamento miofacial profundo. Agora, eu vou começar a abordar mais o gastroquinênio medial. Pegando a porção mais interna da perna. Então, eu comprimo e deslizo profundamente na região medial. Comprimo e deslizo medialmente, no sentido das fibras do gastroquinênio medial. E vou também para o gastroquinênio lateral. Aplicando a mesma técnica, só que agora, dissipando um pouco mais, dando uma ênfase mais para as fibras do gastroquinênio lateral. Muito bem. Posso entrar também com a manobra de rolfim sobre a musculatura da pantomilha. Mesmo procedimento, só que de proximal para distal. Tudo bem? Qualquer incômodo, a senhora pode me avisar, tá? É um pouco desconfortável, né? Tudo bem. Lógico, eu só não posso reproduzir os sintomas do meu paciente para a região. Aqui a gente está soltando a musculatura, então é um pouco desconfortável durante a técnica. Muito bem. Aplicamos a técnica de liberação. Agora eu vou também aplicar alguns deslizamentos transversalmente às fibras da musculatura. Então, eu pinço e faço o rolamento. Então, eu vou fazer a pinça e roda. Pinça e roda. Pinça e roda. Pincei e rolei. Pincei e deslizei. Pinço e roda. Pinço e roda. E aqui eu vou aplicar algumas novas nesse sentido. Ok. Nesta posição da paciente, vem um pouquinho mais para baixo. Isso. Eu irei aplicar aqui para a paciente uma bandagem rígida na região do pendão calcâneo. Então, ela vai se manter nesta posição. Medir mais ou menos o comprimento ideal. Faço a dorse com o aspecto anterior da minha coxa. Venho aqui bem firme. Logo após a deformidade, eu vou colocar minha bandagem e vou fixá-la. Venho com uma menor. E vou só reforçar a bandagem anterior. Posiciono, endorso, entro, comprimo a região. Então, aqui eu vou criar um efeito de uma pseudoinserção. Eu vou aliviar a tensão que está sendo imprimida na região da tuberosidade posterior do calcâneo. Retro-calcâneo. Devagar, eu gostaria que a senhora ficasse agora de barriguinha para cima. Devagar. Aí eu vou querer que a senhora também fique com o calcâneo um pouquinho mais para fora. Para não ficar raspando na mesa. Isso. Está ótimo. Essa perninha a gente vai deixar ela dobradinha. Deixa eu dobrar em dois aqui. Agora, vamos para o lado. Tudo bem assim? Agora, eu vou entrar com as manobras de Rolfing também para os pés, planta dos pés e articulações do tarso. Vem por este lado. Primeiro, eu vou fazer uma liberação da face a plantar. Então, com os meus dedos eu vou estirar, faça a plantar, uma dorse dos dedos, do tornozelo, extensão dos artelhos. Vou entrar para a região dos meus metacarpa falangiana e vou imprimir um deslizamento longitudinal. Doloroso para a senhora? Doloroso para a senhora? Não. Então, posiciono e faça a liberação facial. E faça o deslizamento. Vou fazer ali por volta de 30 segundos a um minuto. Ou até eu sentir um relaxamento do tecido facial plantar da paciente. Após a aplicação da técnica, agora eu vou aproveitar para dar mais mobilidade entre os ossos do tarso. Então, vou melhorar a mobilidade intertársica. Então, agora eu vou começar a mobilizar os ossos do tarso. Então, o quinto em relação ao quarto. Estabilizo os demais, mobilizo. Estabilizo até o terceiro. Vou pensar o quinto e o quarto. E mobilizo o quarto em relação ao terceiro. E eu vou aplicando manobras de mobilização articular. Para promover o que? Uma melhor mobilidade intertársica. Também nós iremos mobilizar todo o tornozelo. Os ossos do retro pé, médio pé. E o principal entre o primeiro e o segundo raio do pé. E faço uma mobilização no sentido AP e PE. Ok, terminei. Aí eu vou lá. Localizo o cuboide. Vou mobilizando o cuboide em relação aos cuneiformes. Também no sentido AP e PE. Vou mobilizar os cuneiformes. Então, é lógico que na região do médio pé, eu não vou ter uma mesma mobilidade da região do antepé. Porque aqui eu tenho os ossos do tarso. Os metatarsos. Tenho muito mais mobilidade. São ossos longos. Aqui não. Então, eu vou ter uma rigidez um pouco maior. Eu tenho que fazer com uma precisão grande os movimentos também para não machucar o paciente. Está confortável aqui? Está. E eu mobilizo todos os cuneiformes. Cuneiforme lateral. Cuneiforme intermédio. Cuneiforme medial. Até chegar na região do navicular. Estou liberando todos os ossos do pé. Muito bem. Agora, vou fazer a mobilização. Estabilizo a região do meu peitoral, trazendo endorse. Com a região tenar e hipotenar, posiciono uma léu medial entre as regiões tenares. E com esta região, eu posiciono na região do calcânio e vou fazer um deslizamento medial do calcânio. Então, mobilização calcânio-talário. Medial. Mão que estabiliza, mão que mobiliza. E aplico nesse sentido. Por fim, estabilizo agora região tenar e hipotenar, na região do maléu lateral e essa na região do calcânio-jatalus. Então, é uma mobilização lateral calcânio, perdão, talo-crural. Agora, essa é a minha mão estabilizadora e essa é a minha mão que mobiliza. Tudo bem? Confortável? Tá. Ok. Mobilizei. Agora, eu vou fazer uma manobra de tração no sentido póster anterior do calcânio. Estabilizo a minha mão no aspecto anterior e distal da perna e na região do calcânio, vou fazer uma tração superior. É doloroso para a senhora? Não. Tomando cuidado com a deformidade de ragnúndio, tá? Na região da proeminência ali posterior do calcânio. Para não machucar, não aplicar mais atrícoto na região que está sensível. E faço o movimento no sentido superior. Muito bem. E vou variar também, estabilizando posterior. Estabilizo anteriormente e vou deslizar agora o talus posteriormente. E vou fechar com essa manobra. Então, deslizamento, AP e talus. Ainda poderia aplicar a manobra global, distração global lateral dos ossos do pé. Pego a região lateral, meu polegar aponta para a região central da articulação talo-cural. E vou fazer uma distração longitudinal, firme, sustento. Sem perder contato. E uma distração medial. Estabilizo aspecto distal da perna anteriormente. Faço pegada, meu polegar apontando para o centro da articulação e traçando também no sentido longitudinal. Faço pegada firme e sustento. Vou manter cerca de 30 segundos ou um minuto. Muito bem. Então, a gente fez todo o trabalho. Agora a gente vai posicionar a paciente em pé para ela caminhar. Ela vai falar para a gente se a dor está igual, melhor ou pior de quando ela chegou. Vamos levantar devagarinho? Vou ajudar assim, ó. Vamos levantar. Um, dois, três, cinco. Tentura. Vamos. Bem devagarinho. A senhora vai caminhar devagar, vai o pé ali embaixo e vai voltar. E aí a senhora vai falar para mim se a dor está igual, melhor ou pior de quando você está chegando. Não, está melhor. Vai para lá embaixo e volta aqui. Pode voltar. A dor da senhora está igual, melhor ou pior? Não, melhorou. Melhorou agora? Melhorou agora. A dor de quênica, o quênica. Ok. Então, essa é uma demonstração do tratamento que nós aplicamos aqui na clínica de ossofita para a deformidade de Haglund ou a síndrome de Haglund. Ok? E aí E aí E aí E aí